Meu Deus, parece que nessa aventura, a filha do Homem-Aranha vai acabar caindo no mar de tubarões e vai ser devorada. Será que isso vai dar certo? Será que o Homem-Aranha vai conseguir resgatá-la? Fica no vídeo até o fim pra conferir. Ai, meu Deus! Crianças, crianças! Não! Bebê-Aranha! Bebê-Bwen! Todo mundo caiu, papai! Eu tô machucado e você não cuidou de mim. Ah, filho, foi mal. O papai tava preocupado demais porque os tubarões estão super malucos. Eles estão indo pra terra e eles acabaram perdendo o fôlego. Não, não, mamãe! Me tem mania, mania! Eu tenho medo de tubarão, eu tenho medo de tubarão! Eu também, eu também tenho muito medo! Eu não, mas você! Gente, relaxa! Os tubarões são mansinhos. Olha, vocês podem chegar aqui na orla. Venham! Eu vou chegar! Chega aqui, medrosa! Chega aqui, medrosa! Chega aqui, medrosa! Medrosa! Você não pode, não pode! Pode, não pode! Tá vendo? O tubarão tá vindo! O tubarão, o tubarão, o tubarão! Nossa senhora! Gente, a gente vai ter que tentar criar alguma forma de espantar esses tubarões da praia porque todo mundo tá saindo da praia com medo deles. Não, bomba! Bomba! Eu explodi o tubarão! Mas, bebê, você não pode machucar os animais. Eles não têm culpa de serem carnívoros. Eu vou machucar esse animal aqui, ó. Olha só! Vem aqui, animal! Criançada, a gente vai ter que fazer o seguinte. Nós vamos ter que arrumar uma forma de espantar eles pra eles irem pra longe da praia e ficarem lá em alto mar. Eu acho que a gente pode ter uma super ideia. A gente pode atrair eles com rosquinhas ou com hot dogs. E a gente bota toda essa comida dentro de um barco e eles vão seguindo a gente até lá longe. Mas tem que tomar cuidado porque se eles pularem em cima do barco, vocês podem cair e ser devorados! Ah! Tá, criançada. Entra tudo aqui no Spider-Móvel que eu vou levar vocês pro Pier, aonde nós vamos conseguir um barco. Da onde o senhor tirou esse carro? Ah, filho, tava dentro do meu traje. Ah, do traje. Você tá na frente. Eu que gosto de ir na frente. Eu que gosto de ir na frente. Fica quieto, fica quieto, Rabujeta. Eu sou a preferida do papai, você não sabe. Crianças, coloquem os cintos. Nós vamos voar! Uhul! Gol! É, tô chimbica, velho. Então, sai da frente, Tio. Tio, sai da frente. Eu decido esse carro porque eu não quero mais ir. Hã? Não, ele tá se estrolando. Dá. Vocês acham que eu gosto de carro? Não dá. Ah, eu vou ser. Caramba, filha, calma. Mas por que você não serve só eu? Filha, calma, filha. Você não pode fazer isso com seu irmão também. Pede desculpa. Tá bom, peraí, eu vou pedir desculpa. Olha só, maninho, você é mítico. Ah, filha, 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 filha. Crianças, vocês têm que ter educação e parar de ficar cuspindo um na cara do outro. Ah, filha, filha, filha. Agora, entrem no carro e eu vou levar vocês pra abelhinha da orla. Lá onde tem muito hot dog e nós vamos ter que roubar. Adoro! Eu posso colocar mostarda pros tubarões porque eles gostam de mostarda. Será? Eu acho que eles gostam de ketchup porque os tubarões vão atrás de sangue, entendeu? Ah, vocês concordam junto? Vocês sempre deixam eu sem concordar. Sabe que eu sou um bebê-aranha? Olha, 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 bebê-aranha. Não, é hora de chorar. Nós temos que focar na missão. Tem uma super bancada de hot dogs ali na frente. E parece que o dono dela saiu daqui. É, e como o Lula ganhou, nós vamos fazer o quê? Repartir? Exato. Não, 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 não. Pera aí, calma aí. Você tá assistindo o vídeo até aqui ainda. Não deixou o like e nem se inscreveu no canal Brick Games? Cara do céu, você não sabe o que tá perdendo. Se inscreve aí embaixo porque tem muito vídeo divertido por aqui, beleza? E agora bora voltar pra esse vídeo louco. Já que o Lula ganhou, nós vamos não roubar, mas repartir. Porque tudo é de todos. Isso pode, isso pode, isso pode. Isso pode, isso. Só não dá pra essa chata dessa minha irmã, que eu não gosto dela. Cala, 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 cala. Cala, cala. Ah, que nódio. Ah, papai. Pessoal, acaba com esse cara. Eu tô distraído aqui, ó. Tentando pegar o meu hot dog na animation. Você não pode fazer isso. É creme bater nas pessoas. Isso, é creme bater nas pessoas. Gente, aqui, ó. Eu preciso pegar uma animation decente pra eu poder fingir que estou pegando aqui. Nossa, isso aqui em Petrópolis tá dando... Aí, ó. Aqui, ó. Tô pegando, tô pegando, tô pegando. Eu vou pegar aqui também. Posso, papai? Cheirinho bom. Isso aí, pode pegar, filho. Papai tá pegando aqui. Nossa, prontinho. Tá tudo dentro do traje do papai. Pronto. Isso, agora a gente tem que emprestar um barco. É, mas o problema é que agora... Agora que eu tô cheio de... Ah, eu tô lá, papai. Pô, bem. Ué, foi lá. É gênio. Nossa, ele tem um barco. Papai tem andado aí, mas é diferente. Mas é porque eu tô cheio de... Ah, por favor. Ah, sou bom. Filho, você não percebeu que o papai tá super expert agora. E que eu estou andando diferente porque eu tô pesado. Porque eu tô cheio de coisa dentro do bolso. Vamos esperar, maninha. A maninha vai demorar uma hora pra subir no barco. Boa, maninha. Quase. Quase. Ela tá vindo, filho. Maninha, tá tudo bem aí? Ela tá tentando. Ela tá tentando, bebê-aranha. Relaxa, ela vai conseguir. Filho, olha só. Você vai ter três segundos pra conseguir. Aê! Ah, não! Vocês estão me trollando, né? Não. Você que é muito lenta, maninha. Ô, filha. Ih, olha lá. Filho, será que ela vai conseguir? Você não quer a lese da sua irmã? Ai, ó, conseguiu. Aê! Conseguiu hoje, papai? Caiu de novo. Agora vai. Vamos ver. Boa, criançada! Eu sou o preferido do papai. Ele tá me carregando com o volante. Ah, não tô nem aí. Ah, meu nome é Ari. Eu não tô nem aí, sou idiota. Meu nome é Ari. Eu quero que todo mundo vai pra... Yeah! Yeah! Papai, a gente vai pro muito profundo. Os tubarões não estão vindo aqui. Eles não estão sentindo o cheiro da... Eles devem estar lá na areia. A gente tem que jogar a linguiça no mar, pai. É verdade. Calma, papai. Cuidado, cuidado, papai. Deus. Ai, ai. Que chuchu. Aqui. Ai, o papai tá jogando já a linguiça. Deixa eu jogar também. Chaca, chaca. Ah, cuidado. Cuidado, cuidado. Vou fazer onda. Meu Deus, isso não é linguiça. Isso é explosivo, filho. Ai, ué. É linguiça explosiva, papai. Yes! Yes! Toma a linguiça, tubarão. Ah, papai. Ah, apareceu. Nossa. Meu Deus, uau. É, tá muito um tubarão. Eu já sei como fazer, peraí. Filha, cuidado pra você não cair. Tá bom, peraí, eu quero que eu te pegue. Cuidado. Não se mexe, não se mexe. Um tubarão. Ah, deu certo, deu certo. Papai, você não pode chegar muito aqui na beirinha. Você é muito perigoso, entendeu? Meu Deus, tem que fumar. Cuidado. Cuidado, cuidado. Nossa, o tubarão é muito legal, né? Olha só. Toma. É bem confortável. É destrutivo, ela. Toma. Ah, filhos, filhos. Não, não, não. Ah, é melhor eu fugir daqui. Afundou, droga. Gente, eu espero que vocês tenham gostado. Deixe o seu joinha e até a próxima. Anima. Sim. Tchau, tchau. Obrigado.